A justiça condenou a 120 anos de prisão em regime fechado o maníaco do residencial Gran Vivente, é o Fantone. Foram 14 assaltos, um estupro e fuga da polícia. Na época o jornalismo da TV Leste acompanhou a prisão dele em Governador Valadares. Agora o Fantone chega com a atualização do caso. Às vezes a pessoa pensa, né Fantone, ah, demora demais, a justiça no Brasil não acontece. Às vezes os casos são complexos, mas nesse caso aí tem o veredito, tem o resultado. Mais de 100 anos, Fantone. Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi foi o cidadão que praticou 14 crimes de roubo, roubo à mão armada, com roupas camufladas. Ele praticou também o estupro contra uma das vítimas. Ele foi condenado a mais de 120 anos de prisão em regime fechado por conta dos crimes que praticou. A Delegacia de Furtos e Roubos, comandada então, à época, pelo delegado Arthur Vieira, fez investigações, conseguiu com muita dificuldade prender esse cidadão. Ele foi levado para o presídio. Depois ele foi colocado em liberdade por conta de uma manobra, uma questão de entendimento do relaxamento da prisão dele. Aí a polícia civil correu atrás, verificou que ele tinha que continuar preso e realmente foi localizado. Isso evidentemente depois de muitas investigações. Esse cidadão, para escapar da polícia, ele inclusive montou acampamentos com direito a sistema de alarme para poder evitar ser localizado, mas nada disso adiantou. A polícia conseguiu localizar, prendê-lo, ele vai ficar na cadeia. E aí a condenação, Nicometes, mais de 120 anos de reclusão por conta da série de crimes que ele praticou. O crime não compensa, Nicometes? Não é, Fantônio? Não compensa mesmo. Ainda mais a quantidade de crime e o nível dos crimes violentos e bárbaros cometidos. Está aí o resultado. Mais de 100 anos de prisão, regime fechado, com a palavra justiça. Ah, Nicometes, mas fala lá na lei que a pessoa só pode ficar presa no Brasil 30 anos. Pois é, fala lá na lei. 30 anos. Tempo de cumprimento fechado da pena. 30 anos. Mas, por que que fala então mais de 100 anos? Isso aí vai repercutir lá na progressão do regime. Uma coisa é a pessoa ser condenada a 20 anos e progredir de regime. Outra coisa é 100 anos. Que dia que vai progredir de regime? Não vai, vai ficar praticamente trancado. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.